Eu disse que ela é uma máquina muito boa e corta muito bem e eu quero mostrar para vocês. Ó, pente um, ela vai do começo ao fim sem parar. Então para o pessoal que pediu o vídeo mostrando como que ela corta, eu vou mostrar que ela cortando e vou mostrar fazendo o acabamento com ela. Prontinho, já cortou. O lado de qualquer que eu já havia cortado para acelerar o processo, para não ficar um vídeo chato e longo. Agora eu vou mostrar ela fazendo o acabamento. Está aqui em cima na zero e eu vou começar a fazer o acabamento do cabelo dele. Olha. Baixa esse pouquinho. Fica um acabamento perfeito. Eu nem preciso de navalha, se eu não quiser passar navalha, não precisa passar navalha. Bem justo, bem ante a pele. Aí está. Já cortei com ela e fiz o acabamento com ela. Olha só, fica quase igual a navalha, como eu havia falado no vídeo anterior sobre essa máquina, a Prolise. Vai fazer risquinho? Aonde é de cima? Descendo ou reto? Tá. Eu falei que para desenhar com ela é muito boa. Tchau. 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 Aí está.